E aí, você conhece Natal? Cidade de nome curto, mas cheio de significados. O forno do Esmarcos, o morro do Paré, o maior cajuelo, a ponte de tudo isso. Nas dunas de Genipabu, sempre te perguntam, é com ou sem você? Aqui é sempre uma emoção. Eu me orgulho de ser da terra para melhor, quando vou para o gramado, vou roubar para se jogar. Salve o mais querido, muito prazer, Francisco de Ava.